Ae, é você Megatron! Hahaha Quem falou que eu sou Bi? Eu tava bem aqui Eu pego de novo Recebo essa granada sem pino Bem assim vem Hoje a sexta tá no clima E você toda tarada Tu bebe whisky na onda da erva Tu fica embrasada e joga essa raba Vem sentar sem medo Daqui pros cria da quebrada Cara de malvadona Com jeito de debochada Hoje é sexta, vou pegar uma onda Whisky, CBD, me deixa a boladora Pensa na brisa que nunca falha Minha da alda não pára Sou bunda não pára Sou bunda não pára Sou bunda não pára Sou bunda não pára Minha da alda não pára Minha da alda não pára Minha da alda não pára Minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para Sua 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 bunda não para Meu bega Meu bega Meu bega Meu bega Alô, Apercurso, tamo junto Esse meu menino, porra O cria do beat Lucas SP O já sexta tá do clima E você toda tarada Tu bebe whisky na onda da erva Tu fica enrasada e joga essa rapa Em sentar sem vida Que tos cria da quebrada Carada e malvadona Com jeito de debochada Hoje é sexta Vou pegar uma onda Whisky, ME Dê me deixar por ladona Hoje é sexta Vou pegar uma onda Whisky, ME Dê me deixar por ladona Pensa na brisa que nunca falha Minha bunda não para Minha bunda não para Minha bunda não para Sua bunda não para Sua bunda não para Sua bunda não para Sua bunda não para Minha bunda não para O contato é 779-9935-06-MT Records Siga no Instagram, Megatron Oficial Aham, aham Todo mundo sabe que ela ama o Negra Megatron É o Vega de novo E se mexer do lado é sem pino Quem falou que eu subi e eu tava bem aqui Vê se vem Chama as novinha O G é bairro da solteirinha Blackley botar na mesa Pode ir pra Quatro, cinco pra jogar Duas da uma setadinha Quatro, cinco pra jogar Duas da uma setadinha Hoje tem baila os bandidos com pó E as piranjas entram no pinho Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma O dezoitinho que ela quer Os cria lá no brinco Ei, carai botada só na xerequinha 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 Hoje tem baila os bandidos com pó E as piranjas entram no pinho Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma O dezoitinho que ela quer Os cria lá no brinco Ei, carai botada só na xerequinha Ei, carai botada só na xerequinha Ei, carai botada só na xerequinha Eu é ca, eu é gantão Alô rook da mídia O moral de Cama Can Alô só cd Ai, 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 ai Chama as novinha Hoje é baile da solteria Black Lee botar na mesa pode pá Quatro, cinco pra jogar Duas, dá uma setadinha Quatro, cinco pra jogar Duas, dá uma setadinha Hoje tem baila os bandidos com pó E as piranjas entram no crime Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma O dezoitinho que ela quer Os cria lá no brinco Ei, carai botada só na xerequinha 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 Hoje tem baila os bandidos com pó E as piranjas entram no crime Vem pra favela pra curtir bailão Sarra no meiota e nos caras da firma O dezoitinho que ela quer Os cria lá no brinco Ei, carai botada só na xerequinha Ei, carai botada só na xerequinha Ei, carai botada só na xerequinha E o contato é 779-9935 Zegobia, Zegobia, MT Records Siga no Instagram, Megatron Oficial É o Mega de Dovo, tá? Aê, é você, Megatron É o Mega de Dovo, tá? De cima é essa granada sem pina Vou ver que hoje tá no clima E você tá na maldade Você tá com vontade Você tá com vontade Te levei pro meu quarto Deitava na raba Te botei em quarto E você dá maldade Você tá com vontade Você tá com vontade Eu peguei ela de quatro Foi lá na treta Tudo só Porradona Tcheca Eu peguei ela de quatro Foi lá na treta Tudo só Porradona Tcheca Porradona Tcheca Porradona Tcheca Vem que vem Eu peguei ela de quatro Foi lá na treta Tudo só Porradona Tcheca Porradona Tcheca Porradona Tcheca Vem que hoje tá no clima e você tá na maldade Cê tá com vontade, você tá com vontade Te levei pro meu quarto, eu te botei de quarto Deitava na rap e você na maldade Cê tá com vontade, você tá com vontade Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta Tudo só, porradona até casa Porradona até casa, porradona até casa Eu peguei ela de novo, tá? O cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisa Quer fazer fumaça Eu peguei ela de novo, tá? O chefe da tribo Quer fazer fumaça Eu peguei ela de quartão, foi lá na treta Seqüência de botadão, tu sabe que dois mete forte É só catupadão, roda pro ladrão É só catupadão, roda, 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 roda É só catupadão, roda pro ladrão É só catupadão, roda, 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 ro E vai, e vai, e vai, e vai Aê, é você Megatron É o meta de não votar, receba essa canada sem pino O zero elite, zero esquema da maldade, pouca cena De rol é com os amigos pra fazer o proibido Mandaram uma mensagem que hoje tem clandestino Convoca tos amiga que hoje tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho clandestino Doido pai contra o eventozinho, eu clandestino Doido pai contra o eventozinho, eu clandestino É o mega, é o mega Alô, curso, sai, rota, divulgações RD7, CDS, Loura e CDS, tamo junto, hein? Os erilites, eris, quebra da maldade, pouca cena Que rola é com os amigos pra fazer o proibido Mandaram a mensagem que hoje tem clandestino Convoca teus amigas que hoje tá sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pai contra o eventozinho, eu clandestino Doido pai contra o eventozinho, eu clandestino Doido pai contra o eventozinho, eu clandestino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Hoje eu vou pra pista, hoje eu tô sem destino Doido pra encontrar um eventozinho ou clandest Doido pra encontrar um eventozinho ou clandest Doido pra encontrar um eventozinho ou clandest Aluminé e traduções Tomem junto Evitei reclas E o contato é 779-9935 0-6-0-6 Dei que contrate Aê, é você, Megatron? Eta porra Aham, aham Quem falou que eu subi E eu tava bem aqui Alô, topes da roxadeira Outros CDs RD7 CDs Vem assim, vem Caramba Hoje a copa tá formada Chama as amigas pra citar sem medo Todo trajado, cabelinho da régua As piranha-pira vem jogar sem medo Do estilo malvadão Da pegada de felicidade Tá louca pra fazer ousadia Eu coloquei na barca, eu te gosto que a pegada Eu te blocada na pitada Fuzil de pé te alongada Piranha rende pra nó Porque nó tá sem pitajá Com a pelinho disfarçada E lá fumando um baseado Quer fuder? Vamos fuder Que lá na base é liberado Tô tomando, mano Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Então toma tomando Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Então toma tomando Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Carreta de emissaria A gigante direcê Tamo junto, hein? Hoje a tropa tá formada Chama as amigas pra sentar sem medo Todo trajado Cabelo e na régua As piranha-pira Vem jogar sem medo Do estilo malvadão Da pegada diferenciada Tá louca pra fazer ousadia Coloca e na barca Eu te mostro que a pegada Tu te colocada Na pitada Fuzil de pé te alongada Piranha rende pra nó Porque nó tá sem pitra já Com a pelinho desfazada E nós fumando um baseado Quer fuder? Vamos fuder Que lá na base é liberado Tô tomado, mano Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Então toma tomado, mano Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Então toma tomado, mano Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Então toma tomado, mano Só botado ao concentrado DJ Braga aplicando na bruxa Dança fora Alô, qual, alô, de som? Tamo junto, hein? O que é Santana? Polinha, GPN Um abraço pra todos Com o meu negro do Brasil Eu mega, eu mega, eu mega Eu mega Todo mundo sabe que ela ama o mega Mega o quê? O mega Eu mega de novo E o contato é 719-9979-0011 De sete promoções Ela é bandida da quebrada Mas quer pagar de santinha Pro todo o baile do mega E ficou assanhadinha Quando viu a minha tropa Ela joga a bunda Muito louca de tag Querendo sarra do peitão Tua grocada na cintura Novinha sentiu tesão Viu que os tralha Tá com dinheiro E o pavê pelos cordão Elas gostam e sentem atração Dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha E ainda dá uma condição Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menor do plantão Então toma colocadão Dos menores do plantão, então toma colocadão Dos menores do plantão, então toma colocadão Dos menores do plantão Eu bego de novo, tá? Água ferrindo com o dofrango Caminhão e me demontos Dou o treme e tudo, tamo junto, hein? Eu bego, eu bego, eu bego, eu bego Elevantida da quebrada, mas quer pagar de santinha Brotou no bairro e do mega e ficou assaiadinha Quando viu a minha tropa, ela joga buscão Muito louca de dar que requerendo sarra no pensão Tua grocada na cintura, novinha sentiu tensão Viu que os tralha tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem atração Dos menores que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão dos menores do plantão 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 Alô, Detona, CDs, JP, do CDs, tamo junto, hein Alô, Croquice, CDs, Henrique, divulgações, o C.C.Rot, divulgações Alô, DJ, Piu, Piu, Jitabé, Pernambuco, tamo junto, hein É o Megaton